Tinha dito outro dia que íamos dedicar alguns episódios de Lembra de Angola à imprensa livre de Angola. E, de algum modo, hoje já é. Eu não vou ainda falar diretamente dos jornais, nem da civilização da África Portuguesa de 1866, nem do ECO de Angola e de outros que começam em 1881. Vou falar de outras coisas que se relacionam, mas vai haver tempo para tudo porque o Lembra de Angola é inesgotável. Em Angola, in future, we trust. Isto é em inglês, mas este episódio até vai ser mais dedicado ao quimbundo e, quem sabe, ao francês também. São quimbundices e francesices angolanas, que são duas línguas importantes para nós, em Angola. Eu tenho, em primeiro lugar, que fazer aqui uma correção em relação a dois erros de quimbundo que cometi no último episódio, embora um deles esteja corrigido por escrito, que é o nome do poeta Kuxishima Kiamushima, personagem do Arnaldo Santos, da Casa Velha das Margens, como podem ver no último episódio. Já há algum tempo que não li este poema, sobre o qual escrevi, em tempos, um ensaio, que aqui está, infelizmente esgotado, mas sobre este livro do Arnaldo Santos. E também aprendi uns rendimentos quimbundo o suficiente para saber que não é Kuxishima, Diamushima, como eu pronunciei, sim, Kuxishima Kiamushima. Porquê? Por causa da concordância. Kuxishima Kiamushima. Se fosse Divulo, por exemplo, livro, seria Divulo Diamushima. Para já, para quem não souber, Mushima quer dizer coração. Kuxishima, por sua vez, quer dizer amargurado. Portanto, Kuxishima Kiamushima, ou seja, o amargurado do coração. Do coração, meu coração está em Angola, como podem ver sempre. Minha Kuxishima está em Angola. A Kuxishima fica mais ou menos para aqui, no Vale do Quadro. Um dia também farei um episódio sobre a Kuxishima, sobre o antigo presídio do Seixi, não é? Portanto, fica aqui corrigido, portanto, esse Kuxishima Kiamushima, do qual vou falar, até espero eu, daqui a pouco. Outro erro que eu cometi foi em relação ao bairro do Sangandombe. Eu disse que era a argila branca, quando é exatamente o inverso, é a argila escura. Portanto, de facto, realmente os habitantes, os moradores do Sangandombe, eram, na maioria, oleiros. E daí o nome Sanga, Sanga, é isto assim, uma Sanga. Esta senhora, esta Bessangana, esta, abenço a senhora, esta Bessangana está com uma Sanga. Uma Sanga é um recipiente de barro, pronto. E, portanto, no Sangandombe, no Sangandombe faziam barro, mas era barro escuro, barro preto. Daí o nome Domb, escuro, não é? Sangandombe. Bem, estes nossos próximos episódios vão incidir sobre esta segunda metade do século XIX, que é marcada por vários fatores. Desde já enuncio alguns. Um, realmente, é a chegada da imprensa nativista a partir dos anos 1860. Mas há fatores históricos do colonialismo português em Angola que têm que ser assinalados. Um vai ser, só vai ser consumado em 1875, que é a abolição da escravatura mesmo, não é? Porque se o tráfico de escravos tinha sido abolido e é feito clandestinamente, a escravatura ainda existia. As pessoas ainda tinham escravos. A partir de 1875 vai estar a abolição mesmo da escravatura. Outro facto histórico imediatamente associado à abolição da escravatura é a criação de um indigenato. Primeiro código de trabalho indígena. Aproveito para fazer divulgar este livro da minha querida amiga e irmã Elisabeth Seita Vera Cruz, O Estatuto do Indigenato em Angola. Este livro conta tudo o essencial sobre o indigenato, que vai durar entre 1875 e 1962, o ano em que nasci. E vai haver várias legislações sobre o indigenato. Mas, para já, basta dizer isto. Basta, de momento, dizer isto. O indigenato é instituído porque o indígena vai substituir o escravo. Portanto, o indígena, que é o angolano de raça negra, como qualquer código de trabalho indígena o diz, que não tenha escolaridade, e depois haverá outros pormenores, mas que não tenha escolaridade, seja analfabeto, não é cidadão português, é indígena e está sujeito ao trabalho forçado, caso não pague um determinado imposto, que, portanto, no Másia, começa a ser conhecido por imposto de palhota. Contribuições muito vastas controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública, à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o senhor João Gil, pastora e também protestante, eu via todos os sábados a entidade, portanto, administrativa portuguesa, em Teixeira de Sousa, ia lá na casa do senhor João Gil, a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa, a recolher semanalmente aquela missão, tinha que dar essas coisas. Ora, isso vai levar a que haja uma substituição, obviamente, do antigo escravo pelo indígena. Agora, numa economia de plantação, visto que Angola, cá está o terceiro facto histórico, Angola deixou de ser um centro, deixou de ser uma feitoria de exportação para a América de mão de obra escrava ou escravizada para passar a ser um centro produtor de matérias-primas. Portanto, as grandes unidades de produção exploradas por europeus vão chegar à Angola. O contrato existia em Angola e Moçambique, organizado entre sobas, chefes de posto e funcionários, autorizados pelo Estado a recrutar trabalhadores, os angariadores, de quem se dizia que compravam brancos para vender pretos. vão chegar à Angola e, a par disso, o que é que acontece no caso português? É criado, em 1866, em Lisboa, o Banco Ultramarino, pelos irmãos Chamisso, e não muito tempo depois o Banco Ultramarino transfere-se para Angola, começa a fazer empréstimos extremamente avultados aos agricultores angolanos e, com muita facilidade, os começa a expropriar. Começa a expropriá-los e isso leva a que isso leva a que se vão criando as unidades de produção dentro do território de Angola, cá está ele aqui, portanto, ao longo do território de Angola, que, entretanto, vai crescendo e se vai aproximando das fronteiras atuais e estes angolanos do interior vão afluindo ao litoral, vão afluindo às cidades do litoral, que são, essencialmente, Luanda e Benguela, o que vai aumentar na periferia das cidades, nomeadamente na periferia de Luanda, vai aumentar os moceques. O que é que são moceques? Moceques, cá está, vem do Quimbundo, seque, areia. Mur, seque, é lugar da areia, areal. Normalmente estes moceques tinham proprietários, daí os nomes, na maioria são nomes portugueses, embora fossem famílias, na maioria mestiças. Olha, na planta do Pereira Dutra, que podemos voltar a ver, em 1862, temos lá o moceque do Vandunan e o moceque do Buriti, que atualmente são próximos do Miramar. São moceques antigos. Mas, a cidade branca, poderíamos dizer, como Luanda e Nogueira, a cidade do asfalto, mas a cidade do asfalto, ou cidade branca, vai progressivamente crescendo e vai mandando os moradores do moceque para mais longe e vão surgindo sempre novos moceques. No episódio passado, e voltando, portanto, aqui à temática do Arnaldo Santos na Casa Velha das Margens, em que estamos ainda na década de 60 do século XIX, já saltando para a década de 70, nós temos mocecas que só deixaram de o ser já há algum tempo, nomeadamente o Sangandongo, o Quimbando e o Cazuno. Deixaram de o ser, como eu disse, porque a população africana é expulsa de lá. Como vimos também, foi por causa do Quingongo, não é? O Quingongo, é como se diz bexiga em Quimbundo. Quingongo, como segundo um Semba da época, que o Mário Rui Silva interpretou. Vamos ouvi-lo. Quingongo significa bexiga ou, eventualmente, mais talvez bubão. Bubão. Portanto, não propriamente não necessariamente as bexigas ou a varíola, mas os bubões causados pela varíola. Essa é uma questão de escárnio, não é? Em que alguém diz para uma mulher que é a Anatercia ou a Utercia que foi atingida pela varíola, ela seria uma mulher um tanto ou quanto embirrante, não é? Os homens não gostavam dela, então eles diziam Oh, Quingongo, que há quatro ele é a Utercia. Ou seja, o Quingongo já apanhou a Utercia. Aí, ao contrário, nós dizemos ele apanhou a bexiga. Aqui não, aqui é a bexiga que apanha a pessoa. Quata, não é? Quata, quata. Isso leva-nos mais para trás, para as guerras de quata, quata. Então, fica para o próximo episódio falarmos das belas sangandombe, onde não usaremos apenas quimbundices, mas também algumas francesices. Pronto, como hoje, enfim, perdãoem o meu quimbundo, o meu quimbundo vale o que vale, mas normalmente eu digo que estamos juntos. Hoje, eu digo fiquem bem. Xala, que embotem. O Quingongo que aqua taleu tercia. O Quingongo que aqua taleu tercia. Tomane kiamu kuatele mu kashi kaki bamba. Tomane kiamu kuatele mu kashi kaki bamba. O Quingongo que aqua taleu tercia. O Quingongo